Alguma vez você já parou para pensar que a maquiagem e o cinema estão de mãos dadas com a moda? Eu sou Maria Tereza Laudares e você está no Descomplicando a Moda. Hoje vamos falar sobre maquiagem nos anos 20 e toda essa influência que aconteceu em Hollywood. Bora descomplicar? Antes de eu começar o vídeo, muito importante, você já nos segue no Instagram? Descomplicando a Moda Underline Oficial, MT Laudares. E se você quer sempre receber a notificação que o nosso vídeo saiu, vai clicando em inscreva-se. Tenha certeza que coloque lá todas para receber toda semana, se Deus quiser. Se você quer apoiar nosso canal, seja membro do Clube de Canais. Vamos lá? Anos 20, Hollywood. Hollywood começa a acontecer e a maquiagem vai fazer um jogo muito importante com a luz para comunicar a imagem dessas novas estrelas do cinema. Glória Swanson, Louise Brooks, Mary Pickford, Clara Bow, mulheres. Mulheres que vêm comunicar esse novo jeito de ser sensual, fumando, descolada, dançando, trabalhando, dirigindo. Mas não foi só Hollywood. Em 1921, estreia nos Estados Unidos um concurso muito especial. O primeiro concurso de beleza de Miss. Exatamente. Todos os países terão suas Misses. Seus concursos de beleza. Que beleza é essa? Beleza de uma pele perolizada. E não vai ser à toa que Josephine Baker vai dizer que ela viaja, vou ler aqui o número certinho para vocês, com 64 quilos de pó de arroz. 64 quilos de pó de arroz? Gente, a gente só pode viajar com duas malas de 30 se a gente ainda viaja muito bem. Imagina! 64 quilos é muita coisa. A pele perolizada vai ocupar os salões, uns bailes, porque de dia, durante o dia a gente toma sol. Vocês já viram aqueles vestidos Chanel, lindos, maravilhosos, longos, que a gente mostrou na exposição, no vídeo da exposição da Chanel? Pois é, como uma mulher, não, não viu? Aproveita, já clica, vai ver, depois que assistir esse vídeo, é super, garanto para você. À noite, a pele perolizada, branca pura. De dia, bronzeada. Quilos e quilos de maquiagem. Outra invenção da época, o Curvex, aquele que vai fazer com que os cílios apareçam mais. Mais uma invenção? Anota aí. O batom em bastão. Ele vai caber certinho nas minorières. Mas, o lápis colo colocado aqui nos olhos, porque os olhos vão se destacar na noite. Os olhos serão delineados de preto e, por vezes, ainda vão fazer umas bolinhas aqui, onde vão pregar pérolazinhas. Tudo de maquiagem, para vocês verem a importância desses olhos. Essa carreirinha de pérolas que eu falei que colocavam em cima dos cílios, era aplicada com gotinhas de cera líquida. Gente, imagina o sacrifício. Vocês acham que vale a pena o sacrifício para ser bela? Bom, voltando aqui. Ah, eu tenho até uma foto aqui, maravilhosa, do Curvex, para vocês verem. A questão é que os olhos eram a grande vedete. As sobrancelhas arqueadas, olha aqui, e marcadas com lápis colo. Outra coisa, o mascara, muitos conhecem como rímel, a prova d'água. Anos 20, vocês achavam que era bem depois, né? Não, não. Boca, boca bem marcada, lábios escuros. Por que isso? Boca que comunica cinema em preto e branco. A boca tem de realçar. Então, pensa no cinema em preto e branco. A boca mais escura que fala e realça. A pele branca. Os olhos penetrantes. Como os da Gloria Swanson, que vai aparecer assim, ai, num filme maravilhoso. Tem aqui também uma foto dela, feita pelo Steichen. Olha isso, é disso que eu estou falando. Faz sentido agora para você? O drama nos olhos. Olhos e lábios. Deu? Blush, sim. Um pouquinho de blush, né? Mas, como vocês podem ver aqui nessa foto, que essas fotos eram coloridas depois, não é isso, Yogi? Então, olha, a Gloria Swanson, de novo, pintada. Por que eu estou mostrando tanto Hollywood? Também tem umas fotos de Miss. Porque o foco, gente, a novidade, a febre era o cinema. Tinha também Mae West. Nós falamos de Mae West no vídeo da Schiaparelli. A sombra ia combinar com a cor dos olhos, ou então ela coordenava com a roupa. Se eu estou de roupa lilás, sombra lilás. Se os meus olhos são azuis, sombra azul. E por aí ia. Nos anos 20, foi Guerlain a primeira a lançar os tais batons que eu comentei que cabiam dentro da minorière, que era um batom stick, em bastão, num tubo de metal e se chamava Ne me oublie pas. Não se esqueça de mim. Até porque as minorières vinham, além do lugar do cigarro, vinham com um lugarzinho para o pó. Olha isso. E aí, chegar na festa lá e se maquiar, como a maquiagem e ter maquiagem era uma novidade, virou um hábito chique. Muitas pessoas perguntam hoje em dia, E aí, eu termino de almoçar, pego aquele... Olha aqui o espaço para o batom, ó. Pego o batom e passo? É sofisticado? Não. Hoje não. Mas, se você viajar no tempo e for para os anos 20, sim. Era muito sofisticado. Tanto é que existiam somente para pó. Não sei se vocês prestaram atenção, que eu falei, olha, esse aqui a gente já tirou o pó, ficou só almofadinho. Acabou aqui dentro. Você vai... Lembra dos símbolos de sedução, sofisticação e charme. Observem que eu falei. Guerlain. A Guerlain já existia. Em 1920. Sim, ela é bem antiga. Alguém vai logo, logo correr lá. Tete, a Guerlain foi fundada. Não sei quanto, mas tem muita gente que não sabe. Max Factor, nessa época, vocês já ouviram falar dessa marca Max Factor? Max Factor trabalhava em Hollywood, junto com as atrizes, criando tendências, maquiando mesmo. Os cabelos curtos e o chapéu cloche vão justamente colocar em evidência quando você dá aquela levantada, assim, a boca. E os olhos? Os olhos vão comunicar. É também nessa mesma época que nós vamos ver o lançamento de perfumes, como o Chalimar, da Guerlain, o da Lanvin, que traz ela e a filha dela dançando juntas, prontas para uma festa fantasia, e ainda o da Chanel, que até hoje muita gente gosta de falar o número 5, Chanel número 5. Ao contrário do que imaginam, não foi na época da Marilyn Monroe, foi nos anos 20. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando da nossa série dos anos 20. Um beijo, até a próxima. Dá seu like, deixa seu comentário, Tete me conta. E aí Tete me conta. Obrigado.